O ministro da Transparência, Fabiano Silveira, pediu demissão do cargo. A decisão foi anunciada há pouco. Fabiano Silveira aparece em conversas gravadas em que ele critica o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A repórter Soane Guerreiro tem os detalhes pra gente. Soane, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. O ministro ligou há pouco mais de uma hora para o presidente interino, Michel Temer, pedindo a demissão. Já é o segundo ministro que cai em 18 dias de governo. E logo depois, Fabiano divulgou uma carta de demissão. Nessa carta, Catiúcia, ele diz que não imaginava ser alvo de especulações tão insólitas. Ele disse também que foram comentários genéricos e de simples opinião. E que ele não sabia da presença de Sérgio Machado. Ele afirma ainda que seria um despropósito sugerir que o Ministério Público possa sofrer algum tipo de influência externa. Por fim, ele disse que o fato não atinge a conduta dele, mas que preferiu deixar o ministério. O Planalto ainda não anunciou quem vai substituí-lo. E hoje, mais cedo, os integrantes da CGU, que agora é o Ministério da Transparência, fizeram várias manifestações. Eles, inclusive, pela manhã impediram o ministro de entrar no prédio. E durante a tarde vieram aqui para a frente do Palácio do Planalto. Inclusive, hoje, 26 representantes de controladorias regionais da União também tinham colocado o cargo à disposição até Fabiano deixar o ministério. Vamos ver mais detalhes sobre isso na reportagem. Servidores da Controladoria Geral da União, órgão que foi substituído pelo atual Ministério da Transparência, pediam a demissão do ministro desde cedo. Eles queriam a saída de Fabiano depois que o fantástico da TV Globo divulgou uma conversa gravada há três mesas na casa do presidente do Senado. Renan Calheiros confessa estar preocupado com um recibo de 800 mil reais que o ligaria ao esquema de corrupção na Petrobras, revelado pelo doleiro Alberto Youssef. Na sequência, Fabiano, que era do Conselho Nacional de Justiça na época, parece orientar Renan, que o teria indicado ao ministério. Para realizar o governo, o que eu sabia é o seguinte, está entregando já a subversão pelos caras da PGR, né? Entendeu? Por exemplo, tem detalhes aqui que não terão condição, mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que eu coloco. Quinze dias depois, Fabiano critica o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. De tarde, antes do pedido de demissão, houve protesto do sindicato que representa os servidores da antiga Controladoria Geral da União. Não vamos aceitar o senhor Fabiano Silveira à frente deste, que é um dos principais órgãos de combate à corrupção do governo federal. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não irá indicar, sugerir, endossar, recomendar, nem mesmo opinar sobre a escolha de autoridades no governo de Michel Temer. E o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, apresentou hoje a carta de renúncia. O novo presidente, Pedro Parente, indicado para o cargo pelo governo interino de Michel Temer, deve tomar posse amanhã.